Ok, eu deixei comigo o Matajiba acompanhando a última sessão do ano, onde teve a votação e a chapa eleita foi a chapa do grupo de situação, o grupo do prefeito Luciano de Noé. Estou aqui com o vereador Sérgio, que foi eleito o segundo secretário da mesa. E, Sérgio, eu queria que você comentasse os dois anos da Câmara e também falasse um pouquinho dessa eleição, Sérgio. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Uma sessão tensa, né, como já era esperado, mas eu acredito, Cris, tenho certeza no que eu vou te dizer aqui, que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. O homem, ele consegue ver a face, mas o coração, só Deus. E acredito que para o avanço de Matajuba, a chapa número dois foi a melhor, era a melhor, a que foi escolhida. E já inicialmente aqui eu parabenizo a presidenta eleita, Fabrisa, o vice Paulo, toda a chapa. E os dois anos de Câmara, Cris, a gente costuma dizer que acaba sendo difícil, porque com certeza são pessoas iniciantes. O senhor presidente é a primeira vez que ele é presidente nessa casa aqui, nós vereadores, considerado barriga verde. Muitas coisas que acabou, podendo até ter sido de outra maneira, mas tenho certeza que agora, com experiência maior, vai ser uma Câmara com respeito. Isso é o que nós vereadores exigem, respeito, principalmente pela população, pelo povo, pela imprensa. Com respeito e com muita transparência, porque sempre teve aqui a direção do senhor presidente Isaac. De um a dez, qual a nota que você dá para a Câmara nesses dois anos? Cris, eu costumo dizer que o dez, ele tem que se esforçar muito para ser alcançado. Mas eu dou nota nove ao senhor presidente. Na verdade, algumas coisas ele seguiu aqui, de uma maneira, conduziu os trabalhos desta casa, de uma maneira muito transparente, tendo respeito a todos os vereadores, isso foi nítido aí, todos viram, entendeu? E eu acredito que isso é importante. Então eu dou nota nove, dez eu não dou, porque o dez é muito difícil para a pessoa alcançar. Ok. Vereador Célio, a gente agradece pela sua fala aqui, eu deixo comigo no Macajuba, até o próximo ano. Eu aqui agradeço a você e continue assim, viu Cris? Dando esse apoio, levando ao conhecimento dos macajubenses que estão fora, a realidade do nosso município, o que está acontecendo, que é muito importante, já te falei uma vez e volto a dizer, o povo lá te agradece pelo seu trabalho. Te obrigado. Ok, vereador Célio, que falou com a gente aqui na sessão da Câmara, a última sessão de 2022, sessão tensa, dia de votação. Célio Líder!